Uma parada que eu sempre assisti muito a SBT, principalmente por conta dos desenhos e tal, e era bem na hora do Bom Dia em Companhia, então era fissurado em Bom Dia em Companhia. Se sou eu que entro pra fazer o carrossel, malandro, eu ia ficar pedindo tanto pra participar desse Bom Dia em Companhia, meu parceiro. Mano, exatamente, eu cheguei a apresentar o Bom Dia em Companhia. Você apresentou pra uma temporada, não foi? Eu acho que eu fui quase um dos últimos de criança a apresentar, né, antes de ser a Silvia, e aí eu cheguei a apresentar com a Maísa, com o Matheus, que é o japonesinho. É uma responsa, né, apresentar o... Mano, demais! Imagina se criança liga, aí ela ganha o jogo da vida e você fala assim, puta, mano... Que isso, não, era muita responsa, porque, principalmente que o programa é ao vivo também, né, então você tem que estar meio que atento em tudo, e eu tinha saído da novela pra apresentar direto, mas foi da hora, mano. Mas você mandou bem? Até que sim, eu fiquei muito tímido no início, muito. Que nem na primeira vez que eu colei no programa do Silvio Santos, não falei nada. Se pesquisar, eu não falei nada, mano. Sério? Mas ele não ficava puxando assunto? É, aí, ele puxava assunto e eu respondia tipo... Compensar a Maísa, arrancava a peruca do velho, mandava pra casa do chapéu... Muito avontes, eu não sei como, mano, eu ficava muito em choque com o programa do Silvio Santos. A Maísa, ela era diferenciada, né, mano? Muito, muito. Vocês ali, vocês já eram crianças muito avançadas, mas a Maísa parece que ela era a mais, né, mano? E ela sempre foi muito, mano, tipo, continua sendo pra caramba. Eu lembro que no Carrossel, quem apresentou tipo um Instagram pra nós foi a Maísa. Ela apresentou e falou, ó, que legal esse aplicativo aqui, que você posta as fotos e tudo mais, e na época, obviamente, eu não liguei, né? Falei, ó, o que postar foto? Qual que é a graça, mano? Ela sempre foi muito mais avançada, assim, mano. Ó, mas agora você vai ter que me contar os segredos do Bom Dia de Companhia, mano. Eu sou muito fissurado, né, mano. Qual? Porque eu já liguei, mano, e nunca atenderam, mano. Mano, eu nunca liguei. É difícil atender. Mano, eu falei essa fita no outro podcast, e o bagulho é que é assim. Ó, aí, ó, esse é o famoso do corte. É muita gente ligando ao mesmo tempo, tá ligado? Muita criança ligar. Então, tipo, liga muito, liga muito. Então, as linhas congestionam muito. Então, dependendo da hora que você liga, às vezes você passa pro próximo desenho, por exemplo. Então, é complicado se dar essa sorte. Por exemplo, eu ligava muito, mano. Você ligava? Ligava muito, ligava muito. É, viu o Wilde falando, ih, apenas durante o programa. Ah, então tinha molequezinho que ficava ligando. Muito, tinha muita gente que ligava, era muita gente. Não, eu ligava, ligava. Você ligava, mano? Ligava, e tipo, escondido da minha mãe, né? Nossa. Ligava. Deveia cobrar, mano, devia cobrar. Ligava. Ligava, ligava, ninguém atendia. Inferno, não do caralho. Aí, beleza. Quando eu atendia, tipo assim, atendi uma outra criança no programa, puta das... Eu, moleque, eu falava, puta criança burra do caralho. Nossa, tonta. Sabe nem jogar um jogo da velha, essa criança. Lógico que é um amarelo, rosa, sequência lá. E eu, tipo, mano, eu crente, porque eu era louco pra tampar o Playstation 2, mano. Nossa, e tinha várias vezes que a mãe ficava meio que no canto ajudando, tipo assim. Vai, filho. Verde. Verde, verde. Aí a criança, ah, marrom. Mano, por que que parou? Tá rolando ainda o Bom Dia Companhia? Não tem, né? Eu acho que tá rolando ainda com a Silvia. É, né? É. Por que que parou de criança apresentar? Então, mano, eu não sei isso direito. Se foi o juizado, às vezes, por conta de propaganda, não sei. Eu acho que deve ter sido alguma coisa relacionada a isso, né? Eu também acho. Eu não acho que falaram que era uma parada assim. Porque é muito complicado trabalhar com criança, assim. Então, quando eu coloco o adulto, a burocracia é muito mais fácil. Nossa, é verdade, né? Eu acho que pra você fazer todas essas novelas, seus pais, assim, tipo... Tem uma puta de uma responsa, né? Mano, sim. E tinha que mandar bem na escola, tinha que mostrar sempre o boletim. Ah, tinha essa, tipo, ó... Sim, pra caramba, mano. Senão, os caras brecavam de gravar novela. Teve gente que foi brecado, tipo, que tava ramelando, tipo... Mano, eu lembro que não teve. Não teve ninguém que, tipo, ah, você vai ter que ser cortado que você não tá com a nota da hora. Ou, às vezes, também, também não precisa tá com a nota da hora. É só manter a média que você tinha antes de tá gravando, né? Você também não vai precisar ser o aluno nota 10 se você era nota 6. Tá. Mas era puxado, mano.